Salve a rapaziada, se liga mano, voltei na loja agora né, ó, chinelão ainda, tá frio véi, tá frio Querem ver como que ficou a noite mano, ficou top, porra, ó, se liga aí, sinalizador de estacionamento né Olha só, esses refletores de 100 mano, nossa senhora tá arregaçando, se liga aí que eu vou ficar clarinho Agora só falta uma lavada aqui, pra gente abrir a loja Talvez sábado né, eu não sei ainda como vai ficar aí a inauguração, porém a gente não pode fazer aglomeração né mano, se liga Olha como que ficou a fachada, isso a noite, deixa eu focar aqui, olha que top mano Daí eu acendi as luzes de cima também, da casa, já pra dar um destaque né, olha só que top Deixa eu ir mais longe mano Se liga Pertinho do carro aqui, aí ó Nossa mano, arregaçou essa loja, se liga aí Isso aí mesmo, ficou bom mano, amanhã eu faço mais alguns vídeos aqui, explicando tudo sobre a nossa fachada Uma fachada que saiu barata mano, não saiu caro não, porque vocês viram todo o procedimento aí né, a gente fez aquele processo pra economizar Compramos a chapa em ACM, mandamos o serralheiro fazer a estrutura em ferro, compramos ferro mano Foi acontecendo, se liga aí ó E saiu uma fachada barata né mano Vamos ver por dentro como que ficou Ó, se liga Toda a estrutura de ferro né, daquele jeito que eu já mostrei pra vocês A iluminação é toda em LED né Então não gasta muito e colocamos ali uma fontezinha ó Uma fontezinha de 10A, certo? Então é isso Mostrando pra vocês como que ficou A fachada, mano Muito top, gostei Ó, essa faixa vermelha aqui Com listras brancas né, já era Pensando nisso aqui ó, nesse louco Dá pra combinar mesmo vermelha Mano, ficou muito top, sabe? Tava tudo na minha cabeça isso aqui Daí eu fui fazendo, fazendo, fazendo Né, do jeito que eu queria velho Olha só, então ficou do jeito que a gente queria né Gostei bastante É, se não me engano tem 7 metros e pouco só de litreiro 7 metros e pouco né Então, Kawaii Spot Beer Tá aí ó Prontinho mano Só inaugurar a loja Trabalhar bastante né E é isso aí mesmo Fechou? É nóis, tamo junto Se liga mano Qualquer informação que você precisa aí pra abrir o seu negócio já sabe né Tudo na descrição desse vídeo Sempre falo pra você Também máquina de cartão E aqui, pague seguro E recomendo o modelo Moderninha Pro 2 Né, pra você que é completar Fechou? Nós tamo junto Um forte abraço Tchau Tchau